Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma possibilidade de cartão de crédito para vocês, que é o DM Card Mastercard, pessoal. Esse cartão de crédito, ele está sendo bem conhecido, pois em muitos momentos ele acaba aprovando com uma certa facilidade. Então, isso acaba atraindo bastante pessoas, né, pessoal? E ele não fica atrás, assim, de outros cartões, tá? Ele realmente está surpreendendo pela sua aceitação. Esse cartão é uma das melhores opções, assim, no momento, para quem compra bastante em lojas e supermercados. Atualmente, o cartão não fica atrás dos seus concorrentes, que são Nubank, Santander, Cartão Bradesco, entre outros também. Ele está disponível para realizar compras em mais de 2 milhões de lojas, tanto no Brasil como no exterior, e também conta com diversos outros benefícios exclusivos. Primeiramente, quero dizer para vocês que esse cartão possui benefícios básicos, como, por exemplo, tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, ele é internacional. Além disso, você consegue ter acesso a cartão virtual para fazer as suas compras online com mais segurança, e ele é oferecido na bandeira Mastercard. Então, além de você contar com os benefícios do cartão, você também conta com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o Mastercard Surpreenda, que é um programa tipo de pontos, que você consegue descontos e promoções exclusivas em parceiros Mastercard, tá? Primeiramente, quero dizer para vocês que ele possui anuidade, mas não é uma anuidade tão cara, levando em consideração que ele tem aprovado com bastante facilidade. A anuidade dele é de 12 vezes de R$14,90, tá? A bandeira é internacional, como eu já falei para vocês. Você consegue solicitar até 3 cartões adicionais para poder compartilhar seu limite de crédito com outra pessoa próxima de você. Maior prazo para pagar a fatura do seu cartão de crédito, ou seja, você ganha até 45 dias para pagar a sua fatura. Vale tanto para compras online, quanto para em lojas físicas. Um aplicativo completo, que você tem diversas funções que agilizam o seu dia a dia, e ainda ajudam você a se organizar financeiramente. Porque você tem total controle por aplicativo, tá? Em tempo real, e isso é muito bacana. E para fazer a solicitação, também é super simples. Basta você acessar o site, e você vai poder fazer a solicitação, inclusive por WhatsApp. Olha que bacana, pessoal! Aí você vai seguindo ali o passo a passo, aguardando as respostas, e mandando as solicitações. Aí você vai aguardar o retorno para saber se você foi aprovado ou não, tá? Quero dizer para vocês que, caso você seja aprovado, você já pode ir utilizando o cartão virtual para fazer as suas compras online com mais segurança, né? E vale lembrar também que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande, e precisamos usar com responsabilidade, tá bom, pessoal? E é isso! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos, e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho